Rocher pela bola, Rocher, perna direita, bateu, é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Inter Nacional! O Inter derruba um tetracampeão da Libertadores! O Inter, com suas 50 mil bosses, está nas quartas de finais, Colorado! O Inter derruba o River Plate da forma que tem que ser, como se fosse um tango argentino! E o Inter vai pra Bolívia, o Inter vai enfrentar o Bolívar e o Inter está vivo na Libertadores!